No show da Taylor Swift, cambistas cobraram até 12 mil reais em um único ingresso. Os políticos em situações como essa correm para criar leis. Será que essa é a melhor forma de resolver esse problema? Mas será mesmo que o cambismo é um problema real? Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Foi aprovada na Câmara dos Deputados uma lei que estabelece novas penalidades para o cambismo. Agora, os cambistas terão pena de 1 a 2 anos de prisão e multas de 50 vezes o valor do ingresso. Se alguém estiver no esquema, mesmo não fazendo diretamente a venda, terá pena ainda maior, o que é assustador. Aqueles que fornecerem, facilitarem ou desearem ingressos para cambistas, enfrentarão pena de 1 a 3 anos e multa de 100 vezes o valor do ingresso. A lei também cria algumas regras para a venda online. As empresas deverão ter algum tipo de gerenciamento de fila no site e exibir informações com o valor dos ingressos e procedimentos para devolução e reembolso. O cambismo já é crime para eventos esportivos há bastante tempo. Mas agora, a lei vai abranger outros tipos de evento e vai entrar na Lei 1521 do Getúlio Vargas, como a contravenção contra a economia popular. Pois é, já começamos a sentir o cheiro do getulismo nessa nova lei. Que coisa mais retrógrada. É a triste ânsia socialista em regular ao máximo a economia, supostamente em nome do povo, mas somente prejudicando quem visa ser beneficiado. É interessante notar que o deputado que criou a lei era do partido considerado de direita, o Patriotas. Fica claro que nem sempre a direita defende a liberdade econômica, muitas vezes demonstrando uma falta de conhecimento absurdo em relação às leis e dinâmicas do mercado. Antes de entrar no mérito do cambismo em si, vamos falar de duas práticas. Essas sim, verdadeiramente criminosas que muitas vezes acompanham o cambismo. A primeira é a falsificação de ingressos. É bastante claro que produzir ou vender um ingresso falso é fraude, deve ser crime e nenhum cliente compraria por livre e espontânea vontade um ingresso falso. Ele fere a propriedade privada de quem o compra, pois cobra dinheiro e não entrega o prometido, sendo uma espécie de roubo, tendo como resultado o impedimento na entrada do evento. A segunda prática é o desvio de ingressos. Funcionários desviam ingressos de cortesia ou comuns, que iriam para a venda oficial para a mão de cambistas. Esses fazem a venda e conseguem 100% de lucro, já que não precisam nem comprar os ingressos. Essa prática, claramente, é um roubo à empresa que realiza o evento. No caso de ingresso de cortesia, é um roubo àqueles que receberiam o ingresso, caso não houvesse desvio. Aconteceu um caso desses em 2023. A SUDERG, que é um órgão responsável pelos contratos de complexos esportivos do estado do Rio de Janeiro, recebia 860 ingressos por jogo no Maracanã, para distribuir para pessoas de baixa renda, jovens, idosos e pessoas com deficiência e grupos sociais vulneráveis. Os ingressos eram desviados para cambistas que chegavam a vender, cada um deles por até R$ 7 mil em jogos da Libertadores. Não é de se espantar que haja corrupção em órgãos públicos, nada novo sob o sol. Diferentemente de uma empresa privada, que tem um dono claro, que sempre vai fiscalizar o seu patrimônio, o dinheiro público é de todos, e na prática acaba sendo de ninguém. Desta forma, ele se torna muito mais suscetível à corrupção. Vamos então analisar o cambismo em si, que é a prática de comprar ingressos a um preço e revender por outro mais alto. Podemos reparar que comprar algo para revender em uma possível valorização é uma prática extremamente comum. Ela também é conhecida como especulação ou arbitragem. Diariamente há pessoas comprando ações, imóveis e commodities com a esperança de vender futuramente a um preço mais alto. Não há nada de errado nisso. Aliás, essa atitude tem seu papel na economia. Primeiramente, essa atividade aumenta a liquidez dos ativos do mercado. Se você quiser comprar uma ação, provavelmente poderá fazer isso instantaneamente, já que a todo momento há gente comprando e vendendo ações. Caso não houvesse especuladores, provavelmente você teria que esperar muito mais tempo para conseguir realizar uma compra ou uma venda. Esse conceito também se aplica aos ingressos de eventos. A partir do momento que todos os ingressos foram vendidos, quem não conseguiu comprar vai ficar de mãos abanando. Se houver mercado de segunda mão, é possível convencer alguém a revender o seu ingresso. Com a valorização do ingresso, certamente pessoas que até iam ao evento, mas não são tão fãs assim da banda, podem revender o seu ingresso a alguém mais disposto a ir. Isso sem citar os casos de arrependimentos de compra e desistência. Portanto, não há nada de errado nesses pontos, no comprador querer fazer uma revenda do ingresso. Outro papel da arbitragem na economia é acelerar o preço de equilíbrio. Como você sabe, os preços no mercado são formados a partir da oferta e da demanda. Quando os preços estão abaixo do equilíbrio da oferta e demanda, rapidamente surgem árbitros que compram o produto com o objetivo de revender a preço maior. Isso faz com que seja percebido que o preço está baixo e seja ajustado. No caso de eventos, se for permitido um mercado de segunda mão de ingressos, os produtores de eventos saberão com mais clareza qual é o preço ideal para os próximos eventos, já que o mercado vai mostrar naturalmente qual o preço de equilíbrio. Bom, por mais que por essência o cambismo seja igual a qualquer arbitragem, ele tem uma característica que deixa as pessoas um tanto chateadas. É o fato de um ingresso ter um preço oficial. Diferentemente de ações ou imóveis, o produtor do evento define um preço e as pessoas se sentem frustradas ao terem que pagar um preço maior. Essa insatisfação aumenta com o entendimento falso, mas comum, de que cada produto tem um valor intrínseco ou um valor justo. É preciso entender que, por exemplo, um show da Taylor Swift não tem um valor único. Para alguém que não é fã, pode ser até um desprazer estar no meio de uma multidão agitada para ouvir a cantora. Já para os fãs de carteirinha, pagar mil reais para realizar um sonho parece até pouco. A interação das milhões de valorizações diferentes vão acabar convergindo para um preço único, que não é moralmente inferior ou superior. Nenhum preço é mais ou menos moral, mesmo que tenha sido definido pelo produtor do evento, pois na verdade, essa valorização é sempre subjetiva e individual. Ainda assim, mesmo entendendo todo o fundamento econômico da coisa, você pode estar se questionando. É horrível estar horas numa fila e não conseguir comprar o seu ingresso porque cambistas se adiantaram e compraram tudo antes. É verdade, ninguém gosta de estar nessa situação. Seria possível, então, haver ingressos livres de cambistas? A resposta é que sim, com certeza possível. No entanto, há formas certas e erradas de fazer isso. Criar uma lei para criminalizar o ato pacífico de comprar e revender ingressos é definitivamente a forma errada. Se ninguém está ferindo a propriedade privada de ninguém, não há crime real acontecendo. Os direitos do homem são naturais, então tintas impressas em papéis por políticos, chamadas de legislações, não podem transformar qualquer ação em crimes de verdade. O cambista é só uma pessoa que faz trocas voluntárias, sem ferir a ninguém, e ele acaba ajudando os realizadores do evento a entenderem a oferta e demanda de seus shows, como já explicamos. Além disso, o mercado negro ri de orelha a orelha quando coisas são proibidas, pois ele continua funcionando a todo vapor em muitos casos. Basta lembrarmos da proibição de comércio de certas drogas ou de armamentos. Quanto mais o governo reprime algum tipo de comércio, mais organizações violentas, com poder de enfrentar a polícia, assumem a atividade comercial. Não se espante se com o aumento da repressão ao cambismo, os jovens começarem a ir até as biqueiras ou bocas de fumo para comprar ingressos de seus cantores favoritos. A coisa poderá até piorar. Caso uma empresa queira combater o cambismo em seu evento, há duas formas diretas de fazer isso. Uma é simplesmente aumentar o preço dos ingressos. Ao fazer isso, o risco do cambista aumenta muito, pois as chances de ele conseguir revender o ingresso por um bom preço diminuem. Quem já chegou atrasado a algum show, já deve ter visto cambistas vendendo ingressos abaixo do preço oficial, para minimizar o seu prejuízo. No entanto, às vezes, as empresas escolhem não fazer isso de forma proposital. Ao vender o ingresso a um preço baixo do que seria natural, ele garante 100% de ocupação e consegue ter previsibilidade da receita, o que facilita o planejamento do evento. Ou seja, ela transere o risco de não vender ao cambista, que presta o serviço de garantir a ocupação completa. Outra forma de evitar o cambismo é vender ingressos nominais. Assim como em passagens aéreas, os ingressos podem ser atrelados ao comprador, sem a possibilidade de transferência. E isso resolve o problema. Ainda assim, empresas podem escolher não fazer isso, pois se o ingresso não pode ser repassado, o cliente só vai comprar se tiver certeza de poder ir, o que desincentiva a compra antecipada. E também há o fato de que será preciso controlar a identidade das pessoas na porta, o que pode gerar fila para os consumidores e custos para o produtor. Isso tornaria a realização do show algo mais burocrático e penoso. Percebemos então que evitar o cambismo é uma escolha do produtor do evento. Se você não gosta dessa prática, deixe claro isso para os produtores de evento. As pessoas não percebem o seu poder de influenciar o mercado. Se os consumidores pressionarem as empresas para que façam ingressos nominais ou aumentem o preço oficial, elas naturalmente responderão à demanda, sem precisar do papai-estado intervir. O importante mesmo é deixar políticos fora disso, pois eles são inúteis e só pioram a situação. Eles sempre vão usar a coerção estatal e força de polícia para controlar a população, mesmo que essas pessoas estejam atuando de forma pacífica. Os problemas são resolvidos perfeitamente pelo livre mercado, sem a necessidade do autoritarismo estatal, que é apenas uma arma para os fracos e ignorantes. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi escrito por Lona Shons, revisado por Historiador Libertário e narrado por Coreia Conká. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visiolibertária.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado!